Nova pesquisa e BOP confirma. Doutor Pessoa cada vez mais líder para a Prefeitura de Teresina. Doutor Pessoa subiu de 34 para 37% das intenções de voto. O segundo colocado tem 22. É Doutor Pessoa 15 a caminho da vitória no primeiro turno. Obrigado Teresina. Vamos juntos. Juntos nós podemos mais. Doutor Pessoa, o prefeito para cuidar da nossa gente. Tchau.